E olha só quem está aqui, se vocês conhecerem a Tang, agora é o Júnior, né? Meu, você precisa de ver esses dois, eles botam o fogo em tudo, é maluquina demais, né? Pessoal, muito obrigado pelas tampinhas, vai juntando, está nos ajudando muito. Se você quiser ir lá, pegar esses carinhas no colo, levar as tampinhas, a gente agradece. Não esquecendo, esse fim de semana, dia 1º, sábado, vamos fazer o nosso grande evento, ali na Avenida Papegu, como todo sábado. E no domingo, dia 2, no Tatuapé, Avenida, na rua Adelino de Almeida, Castilho 214, tá bom? Duas oportunidades para você ser muito mais feliz. Adote, nos ajude divulgando esse vídeo, curta a nossa página, só assim a gente vai conseguir recolher mais carinhas de rua e ajudar os protetor. Cachorrinho não é para ficar na rua, é para ficar dentro de casa com uma família. Valeu pessoal, olha ó, juntas as tampinhas.